A Secretaria de Habitação está vivendo um novo momento na Prefeitura. Como é que essas aulas podem estar conjugadas com a Secretaria de Infraestrutura? Olha, eu acho que todos nós que moramos em Maceió, nós estamos alegres demais, porque nunca no início de gestão, no primeiro ano de gestão, se deu tanta ordem de serviço de habitação como nessa gestão do Prefeito Rio Palmeira. Com a ordem de hoje, com essa assinatura de hoje, nós estamos chegando perto de 10 mil unidades dentro do ano. Isso é muita coisa para uma cidade como Maceió. Tenho certeza que na história da cidade de Maceió, nunca uma gestão, principalmente no primeiro ano, deu tanta ordem de serviço, está fazendo, executando tanta obra no setor de habitação como a nossa. Agora, a infraestrutura é claro que tem um papel fundamental, porque nós temos que fazer os acessos a esses conjuntos habitacionais. E o Prefeito está sabendo disso, nós também já estamos fazendo os projetos, desapropriando a área, para que a gente, num espaço mais curto possível, a gente faça também os acessos a esses conjuntos. Obrigado.